Ai, eu não tô entendendo nada dessa matéria. O que que é isso? Ai, apesar que eu não consigo ler, né? Eu tenho que passar ali no computador pra deixar em voz pra mim conseguir escutar. Eu não entendo nada, tá muito difícil. E eu que não sei ler ainda, né? Mas eu ainda vou aprender, eu tenho certeza. Oi, Mirella. Tá precisando de ajuda, filha? Oi, mãe. Então, eu preciso que você lê pra mim aqui, por favor. Tá bom, daí. É que matéria? É, geografia. Aham. Ah, entendi, mãe. Então, eu acho que você conseguiu fazer. Mas obrigada. De nada. Qualquer coisa é só me pedir ajuda, viu? Não fique forçando, não. Tá bom. Ai, é por isso que é bom ter alguém que sabe ler, né? Ai, que perfeição. Tá, vamos tentar fazer, né? Aqui vai ter algumas perguntas, eu não vou saber. Então, eu vou ter que colocar aqui e ir escutando, né? Escutar. Pra mim, pelo menos escutar, eu sei, né? Lógico, então. Isso é mais fácil. Deixa eu ligar aqui, usar agora. Vamos lá, né? Minha filha, ela precisa logo aprender a ler. Ela já tem 11 anos, mas ela tem muita dificuldade na leitura. Ela lê algumas palavrinhas, sabe ler o nome dela. Coisas bem básicas. Mas, ela ainda não sabe muito bem ler. Tipo, ler textos. Ela não consegue ler. Ai, eu não sei se eu pago com uma professora particular pra ela. O que que eu faço pra ela aprender a ler? Porque ela já tá na idade. Todos os amiguinhos dela, colégios de sala, já sabem ler menos ela. Porque também, ela já tem 11 anos. Ela já tá na idade. Porque assim, ela acaba tendo dificuldade em todas as matérias, praticamente. Pronto, terminei aqui. Já mandei pra professora. Tô ótima. É, eu só queria aprender a ler, pelo menos, né? Mas nunca dá sorte fazer o quê? Oi, Mirela. Já vamos comer? Ah, oi, mãe. Vamos, vamos. Eu tô com fome. Eu já fiz a lição, tá? Já entreguei pra professora. Já mandei por e-mail mesmo. Que bom que você já mandou pra ela. Pelo menos você adianta a sua parte. É, isso é verdade. É bom que eu fico livre essa semana. Não tenho que fazer mais nada. Só isso. Ô, Mirela, eu tava pensando de ir mais pra frente e pagar uma professora particular pra você. Por quê, mãe? Pra você aprender a ler. Ah, é. Esqueci. Ai, mãe. Pior que todo mundo já sabe ler, menos eu. Eu tenho 11 anos já. Era pra eu não ter aprendido a ler desde o primeiro ano do fundamental. Eu sei, filha. Porque algumas pessoas têm mais dificuldades. Tipo você. É, né? Eu tenho, né? Nem todo mundo nasce sabendo, entendeu? Aprender isso. Ninguém nasce sabendo, na verdade. Então, com você não iria ser diferente? Eu queria nascer aprendendo já. Já sabendo de tudo. Ai, é difícil. Você acha que eu aprendi já sabendo tudo? Não. Eu tive que estudar muito. Talvez você tenha algum problema de aprendizagem. É. Sei lá. Daqui a pouco eu pego a comida da mãe. Eu sei que a minha mãe quer fazer o melhor por mim. Só que a minha amiga com certeza não pode ver. Senão ela vai me zoar pelo resto da vida. E ela vai contar pra todo mundo. Eu tenho certeza. Mesmo que eu tenha certeza que vai se zoar de brincadeira. Não vai ser de verdade, né? Porque eu acho que minha amiga não faria isso comigo. Claro que não. Mas eu ia ficar com vergonha. Porque eu nunca falei pra ela que eu não sabia ler. Falei que eu tinha dificuldade. Porque eu leio devagar. Mas não que na verdade eu não sei ler. Ai, isso é tão triste e chato ao mesmo tempo. Eu sei que minha mãe quer fazer o melhor pra mim, né? Por isso eu não posso ficar chateada. Apesar que eu, mesmo assim, eu fico. O que será que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? Ai, está, né? Vamos lá. Oi, mãe. Voltei. Podemos comer já. Ah, então vamos lá. Filha, vem logo. Tá bom, mãe. Tô indo. Calma. Tô indo, tô indo. Pronto. Podemos ir. Vamos lá. Aí, mãe. Obrigada. Tchau, filha. Tchau. Oi, Sabrina. Oi. Tudo bom? Vamos pra aula? Vamos. Agora o que? Inglês, ciências? Matemática. Matemática de novo? Então. Toda vez tem matemática, nossa. Muito cansativo. É mesmo. Eles foram pra casa. Agora eu vou escolher um aluno pra fazer a voz. Vamos ver Mirella. Eu? Terminar de ler? Aham. Segundo parágrafo, por favor. Não, professor. Até o quinto. Não, professora. Não precisa. Por favor, leia o parágrafo. É bem pouco. Amiga, lê. Fica de boa. Ninguém tá aqui. Não veio quase ninguém pra escola. Mas eu não quero, professora. Tá bom. Então vamos lá. Segundo parágrafo, né, professora? Isso. Tá bom. É... Meu Deus, o que que tá escrito aqui? E assim foi. Mirella, você tem alguma dificuldade em ler? Um pouquinho, porque eu gosto de ler devagar. Certeza? Meu Deus. Mirella, você não sabe ler? Não. Eu sei ler sim. Ah, ele não sabe... Ela não sabe ler. Ah, 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 ah. O que que você tá fazendo aqui? Volta pro primeiro ano, menina. Ei, que isso, gente. Parem. É, Mirella, depois você vem aqui na minha mesa, tá? Eu quero conversar com você. Ah, tá, professora. Ai, que vergonha. Ai, meu Deus. Nossa, minha amiga rindo de mim. Eu achei que ela ia rir pra zoar, né? Mas, pelo visto, tá sendo mais forte do que eu pensava. Amiga, você não sabe ler. Nossa, por que que você não me disse isso antes? Que horror, amiga. Nossa, você tá aqui nessa sala, já avançada, já tá com maior de idade. E você tá aí, não sabe ler? Que que é isso? Eu não tô maior de idade, eu tenho 11 anos. Eu sei mesmo, sim, é maior de idade. Xiu. Ai, meu Deus do céu. Oi, professora, pode falar. Venha, você não sabe ler? Na verdade, não. Desde o primeiro ano que a gente estuda, né, no fundamental, Eu nunca aprendi a ler. E eu não sei o que acontece, porque eu lembro dos meus amiguinhos, Todos lá, felizes porque conseguiram ler. E as professoras ficando felizes também. E isso nunca aconteceu comigo. Porque eu não sei ler, eu confesso. E pra começar numa escola, primeiramente você tem que saber ler na escola. Pra você conseguir fazer outras matérias. Então... É isso. Eu não sei ler. Por que você não me contou isso antes? Ah, vergonha. Nem pra minha melhor amiga, que é tipo uma irmã pra mim. Riu de mim e... Eu não quis falar pra ela, porque eu sabia que ela ia ser desse jeito. Olha... Imagina pra você... Não, leva mal, claro. Nem todo mundo é assim. É claro que eu te ajudaria. Eu não riria de você e nem pensaria, Henrique. Porque a minha melhor amiga, que é tipo uma irmã pra mim, riu. Aí eu achei que você ia também fazer a mesma coisa. Mas é meu trabalho. Eu também tive muita dificuldade pra aprender. Na sexta série, eu aprendi a ler na quinta série. Na quinta, quarta série. E hoje em dia, eu sou professora de português. Entendi, professora. Só que eu fico muito chateada, né? Fazer o quê? Porque... É... Eu não sei. Minha mãe, ela também não... Não foi muito de ficar chegando pra mim e falar... Ai, vamos aprender a obcedar, essas coisas. Porque ela já me colocou desde cedo numa escola. Só que eu não sou muito boa. Olha... Eu posso te ajudar. É... Você quer me ajudar? Uhum. Não só como quero, como vou te ajudar. Tem certeza? Tenho, é. É meu trabalho. E eu quero fazer isso. Se você quiser ajuda, eu posso ser sua professora particular. Ah, professora. Eu tenho certeza que você, depois de ter que aturar o povo aqui da escola... Você ainda quer me aturar? Você é menos agitada entre eles. E eu acho que é considerada a minha favorita. Que bom, né? Que bom. Então, se você quiser... Olha, se você quiser que eu seja sua professora particular, eu posso ser... Ah, tem certeza? Certeza. Ah, é porque, sabe... Eu não queria que você falasse pra ninguém. É porque... Você sabe, né? Eu tô com vergonha. Pode ficar tranquila que o segredo vai ser só a gente. Obrigada. Fico feliz. Obrigada mesmo, professora. É, eu ainda nem tô acreditando. A minha professora vai me ajudar. E eu achei que ela nem ia ligar. Ai, que bom, né? Pelo menos. Pronto. Tchau, amiga. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Ai, Mirella, eu não superei. Você tava zoando, né? É, não. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Ai, eu nunca vou superar. Vou sempre ficar rindo. Ai, juro. Ai, eu nem ligo mais. Vamos falar. Eu confesso que eu ainda tô um pouco triste com a minha amiga, né? Por ela tá rindo de mim. E isso é muito feio. Mas eu nem ligo mais também. Tô nem aí mais também, né? Agora, o que importa é contar pra minha mãe e tentar aprender a ler, né? Que é o que mais importa agora. Ai, meu Deus do céu. Minha amiga, ela sempre com essas zoeiras. Ela gosta de ficar brincando. Ai, uma menina do sexto ano. É, falando isso, é óbvio que ela sabe ler, né? Ai, minha amiga sempre piadista. Sempre engraçada. Ai, faz todo mundo rir. Isso sim é uma amizade. Ai, deixa eu contar pra minha mãe. Será que ela já chegou? Mãe? 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 É, pelo visto minha mãe não tá aqui. Tudo bem. Quando ela chegar do trabalho, eu vou correndo contar pra ela. Ela vai ficar tão feliz. Porque ela queria mesmo que eu entrasse, né? Que ela ia até pagar pra uma professora ser particular minha. Ai, eu tô feliz. E ao mesmo tempo triste, né? Pelo que minha amiga ficou zoando de mim. Não acreditou que eu não sabia ler. Hum, pelo visto minha mãe chegou. Deixa eu ver. Mãe? Oi, mãe. Você não vai acreditar. O quê? Então, é que a minha professora, ela descobriu que eu não sei ler, né? E o povo também. Eles ficaram rindo de mim. Mas isso não importa. A professora disse que ela vai me ensinar. Ela vai ser, tipo, uma professora particular pra mim. Nas horas vagas, ela vai me ajudar a ler. Aprender a ler. Sério? Sim. Ai, mãe, eu tô tão feliz. Juro. Olha, vai ser tão incrível. E você não queria me colocar mesmo? Queria. Então, pronto. Vai ser legal demais, não vai? Vai ser ótimo pra você. É. Eu tô ansiosa. Ai, que bom, minha filha. Pelo menos assim você vai aprender a ler. E olha, depois eu quero conversar com a sua professora pra poder ajustar o preço. Porque ela já tá arrumando um tempinho, né? Pra ajudar você. Não, mãe. Não precisa pagar. Precisa sim, filha. É porque eu quero. Ela tá ajudando você. É porque eu não tenho tempo, né? Pra ajudar você. Então, é bom ela ajudar. É. Ai, mãe, eu tô tão feliz. Finalmente vou ser com outras crianças. Eu vou aprender a ler. É, era pra eu não ter aprendido isso há muito tempo atrás, né? Mas eu não consegui desenvolver. Não sei. Agora você vai. É. Agora eu vou. Uh! Pra comemorar, vamos comer lasanha. Hum! Que delícia. Eu quero, hein? Ó. Só vou deixar minha bolsa. Lá no quarto. Já vou. Já vou. Ai, agora que eu vou estudar. Vai ser bom demais. Ai, amiga, já vamos. Já deu a hora, já. Ah, não. Eu vou ficar com a professora. Oxe, vai ficar fazendo o que com a professora? Ai, é que ela vai me ajudar a ler. Aprender a ler. Nossa, amiga, ainda não superei você ainda não sabendo ler. Sério, juro. Ai, amiga, é só você mesmo. Ai, meu pai amado. É, professora. É, então podemos ir? Vamos. Então tá ótimo. Eu vou lá pegar meu caderno, tá? Vai lá. Ai, eu tô tão ansiosa. Pronto, professora. Podemos começar. Se não for te atrapalhar, é claro. Não, não vai atrapalhar, não. Sente-se. E olha, você vai juntar palavra por palavra. Vamos começar com uma palavra grande, mais fácil. Parabéns. Como, ó, você vai pegar o para. Como que escreve para? É, p, né? Isso. É, 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 A. Isso. R. Correto. A com acento. Não. Não? Senão ficaria para. Ah, então é para, para. Normal. E o R e o A normal. Isso. Para. Bens. Tá, mas parabéns é tudo junto? Isso. Ok, então aí é B, B, E, N. Isso, ó. Olha, hoje você arrasou muito, então já pode ir para casa, pode descansar e amanhã a gente treina mais, tá bom? A gente vai treinar todos os dias. Olha, hoje a gente treinou poucas palavras porque, né? Hoje eu termino a aula muito tarde, mas amanhã a gente termina um pouco mais cedo e você já vai poder aprender, tá bom? Faz alguns exercícios em casa. É, então tá bom, professora. Obrigada mesmo, tá? Agora eu preciso ir. Tchau. De nada, vai lá. Deixa eu pegar minhas coisas. Ai, eu tô tão feliz. Mas eu consegui aprender bastante coisas. Não foram muito porque, como a professora disse, né? Hoje ela terminou um pouquinho mais tarde a aula. Então ficou um pouquinho mais difícil. Ai, mais um dia de aula. Oi, amiga. É, oi, amiga. Oi. Oi, amiga. Oi. Rindo. Deixa eu ver. Olha, tem um papel aqui. Amanhã não queremos... Olha, pra quem tá começando a ler. Até que enfim... Ah, eu não entendi qual foi a risada. Ai, amiga. Só você mesmo, viu, Mirelinha? Ai, meu Deus. Eu não tô entendendo a dela, de ela ficar rindo. Mas tá, né? Sabe o que eu tô pensando? Eu acho que quando eu crescer, eu quero ser professora. Imagina, vai ser tão legal. Sei lá, eu ensino as pessoas a contar a minha história de como foi pra eu aprender a ler. Ai, vai ser incrível. Eu vou contar pra minha professora, com certeza. Oi, professora. Tudo bom? E aí, conta pra mais um dia. Ai, eu tô prontíssima. Olha, eu tava pensando aqui. Quando eu crescer, eu quero ser professora. Sério? Ai, eu fico feliz. É? Eu tô feliz também. Vai ser incrível. Imagina eu contar a minha história de como foi a minha trajetória pra aprender a ler, incentivar as crianças, dar uma educação melhor pra elas. Olha, quando você se tornar a melhor professora, eu quero créditos, viu? Tá bom. Tá bom, tá bom. É, dá pra ver que ela tá aprendendo bastante a ler, né? Ela virou até amiguinha da professora. Fico feliz por ela. Eu vou pra minha mesa, tá, professora? Vai lá. Ai, eu tô ansiosa pra me crescer logo. E é isso, gente. Copiem tudo, tá bom? E... Tá bom. Não façam bagunça, ok? Tá bom. Tá. É, depois de muitos anos, eu virei professora. Que coisa. Eu acho que a minha professora, né? Minha antiga professora, acho que ela ficaria orgulhosa de mim. E a minha mãe, ela tem um orgulho de mim. Ai, ai. E a minha professora, né? Que acabou falecendo. Eu acho que ela ficaria muito orgulhosa de mim. E quando eu contar a minha história, eu com certeza vou dar meus créditos pra ela. Porque ela me ensinou, me ajudou muito. Foi incrível. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. E ativar o sininho. E até a próxima vez que vocês gostaram desses vídeos. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos.